O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Trabando do elemento que o sábio é forte Sou moradorque, starting finished no capa estamos dentro deождas sem forma do capa Está вос font Estamos aqui no underground Isso acontece,유 ditado Estás a saber,talha O maníquio é chacarado, outro no chico do mundo E bando essa merda boy Sou o jacude, eu sou o bote Liga-se no bote por mim, com o bote Podemos a fazer nascer Não é boa, não é beta Podemos a fazer nascer É tomar o bote por medo e eu para trás Eu só coloando uma foca que me possa parar Rigo em inglês, significa super star As pessoas são maus e rígidas são mais fortes Ninguém não abusa, não abusa da forte Foco, o sb e o bote na bec O bote, o bote, o bote, o bote Ou, 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 ou Olhe, ou, 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 ou Tô com uma menina que am bote, mundo com muita coisa Femba, infunda uma da fonte Se defenda Sento, eu morro, espera a tua cara Os negros e srambos se eu precisam, não Pergunta, eu tô de baixo porque é que são os bancos O corpo cava de finta, agora sou imagina Do B.A., como não sou aço, não temos Mantenhaço de passeio Prometo as cabeças, montam peças Funcionam peças Eu morro nessa, com a neta, com o pinciso, ser pedido, esse filho já sabe que me tem um guiso Rima, está-se bem, toda boa prima, eu sou água e velho, esse tipo de mina Falamos muito, mas já chegou a hora, as próximas fãs no condão mudou que a asinora E trinta-se, toda flota, cadapa, acaba com as nossas vidas Essa rima, é o meu susto acreditado, já por mim é um filme, mas é de rio, já sabe E trinta-se, toda rima, é a família, eu já vim, tempo ali por nós, campanha, foi E trinta-se, toda boa, eu tô fora aqui, tá ligado, tempo mesmo, e não me dá fora, gente tem um dedo We women, we free, agora tenho corações, eu pego a desculpear, minha fãs, a cada claro é do irmão Rima, está gorda, como se fosse um bifão, minha conta bancária é enorme, ninguém vê, eu faço igual, velho, não é você E trinta-se, toda boa, eu tô dominada das netas, quando todo mundo mundo todo faz em greve E trinta-se, na cidade, já sabe o que eu tô com muita mentalidade A reunião é de boa, não fala à toa, não tenho boa, eu sou vivo de boa, sou velho, mas não sou boa E a raizinha da Inglaterra, somos o padre, temos a terra E os Estados Unidos, meus, somos sempre cidadãos, a nova extensão do mestre, chama-se Catebrado Sabe como é que é nóis, somos cada vez mais, cota, cada vez mais, cota, cada vez mais Cada vez mais, ninguém me toca, eu tenho um tipo de móvel, cadê, no metro toca Alô, mãe, what up, o que é que você passa e não anda? Oh, nunca dá pra ouvir, nunca dá pra ouvir, não dá pra ouvir, não dá pra ouvir Eu sou um sítio, nunca dá pra ouvir, não liga pra ouvir, não liga pra ouvir, não liga mais, porrão Eu olho no espelho, liga pro zélio, sei que é o seu áudio Eu sou o único rapper com flows e rima de sol, faço um freestyle, move, vou te clico, não liga pra ouvir Isso, eu olho! Eu olho na Salu, eu olho logo!